Boa tarde, boa tarde, boa tarde. 16 horas, 16 minutos do dia 29 de janeiro de 2021. Frente ao ponto de apoio da Gontijo e governador Faladares. Vem um carro da Nacional aí que ele está voltando, porque o carro está meio torto. Parado de 8 horas, Maceió, São Paulo. Fez o retorno, quer ter dado algum problema aí, mas vai resolver, Deus quiser. 16 horas, 14 minutos. Ah, o Santos está baiano aí, ou melhor, está baiano Santos. Está indo para a higienização, é o 14-820. Não tem nada. 16 e 16 mais um gotijão ali 19 e 25 BH BH Valadares chegando BH 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 Tchau, tchau. Tchau. Mais um montijão vindo lá. Horário 13h30, Fabriciano Valadares. É o 12h790. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Horário às 13 horas Vamos adaptar de mantena É o 16615 Falou! Olha o Lagedo aí Indo para a higienização É o 18-396 Não viu cachorro não, rapaz? Olha o Cleitinho Cleitinho, o carro baixo 16-52 Vindo um grandão aí Paulistana Não conheço não É o 2301 Falou! Atenção! A CIDADE NO BRASIL A gente está indo para o Espírito Santo, senti o Espírito Santo Aí subiria e pegar a 259 E jaspe Ué, aguentou? É, deu um problema qualquer lá Dezessete horas, doze minutos Olha o montijão aí, vai fazer o horário de... Falou! É nóis! Vai com Deus! É o 19 360 Estão vindo dois gotijões ali, ó Testa branca e um teste amarelo Só que você está trabalhando, hein? São Paulo, Paulo Acosta, falou! Tá vendo aí o montijão que vai para BH E, rapaz, lá foi na igreja, o motorista lá É nóis! É nóis! Falou! Vai com Deus! Tá vendo aí? Tchau! 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 São Paulo, Paulo Afonso Falou, é nóis Tá vendo o Rio Doce aí, ó Chapotone, Caratinga, Vampirim 6, 14, 27 Vai passar na Rodogari, dá embarque, desembarque pessoal aí, josta, segui pro Caratinga Tá vendo o Rio Doce aí, ó Olha o carro da vada aí, horário 1410, Vitória da Contista, São Paulo É o 32610 Olha o Lager de São Paulo aí, ó Olha o Mó, Bahia, não dá pra fazer licença 17, 24, a União chegando aí, ó É o 20, 51 New G7 Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo É São Paulo, Teofrotone Falou, irmão O Jackson filmou esse carro aí, ó O Jackson veio de São Paulo nesse carro aí, fez uma filmagem pra mim E eu postei lá no YouTube Mais um gotijão saindo aí, ó 14,540 Tem um ali também Tem um ali também por sair Certo, os dois vão pra Rodoaviário Tem um ali também por aí, ó Tem um ali também por aí, ó Granjinha Governador Valadares Fabriciane El El 14540 Ele está indo para a higienização Falou O carro que veio de Está indo para o Paulo Alconso 17.32 A gente vai com a águia branca Estou sentindo que vai chover A águia branca Esse horário já é o segundo Vindo de Vitória da Conquista É o 32030 Falou 17.34 Está o móvel chegando O choninho de cima O choninho de cima É o 2.665 É o 2.665 O choninho de cima O choninho de cima O choninho de cima 17 horas 44 minutos, vindo mais um botijão aí, São Paulo para Miguel Calmon, acho que é isso mesmo, Miguel Calmon. É o 14, falou, é o Miguel Calmon, é mais um V6 na área, é o franjinho. Então, vamos lá. 17 horas 56 minutos, só o Miguel Calmon aí indo para o Regenio Jacinto. 17 horas 58 minutos, saí no botijão aí. Onde você está baiano? É o 14, 505. Mais um carro da Águia Branca aí, ó. Falou! É nóis! Mais um Aga Branca lá, em uma hora eu corto a Aga Branca que aparece, hein? É o 13, 15, 15. 18 horas, 12 minutos, mais um botijão ali. Tá bom tempo aqui, se não aparecer o cara aí em São Paulo, eu vou embora, tô cansado já. Tchau! 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 Tchau, tchau.